O que é a maldinha? Daqui com vocês para poder até mais um Play The Game. Isto é um videozinho de... 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 Portugal vs Brasil. Mas na desportiva, não é nada em que vai haver sangue. Nada, nada. Praticamente vou pôr introduções, aberturas, desenhos animados, cartoons, animes. Vou poder os que quiserem chamar de desenhos que eu recordo-me de ver na infância. Ou que tenham alguma experiência com esse anime. A maioria deles já os vi. Já os vi de início ao fim e ficou na memória. Vou tentar ser o mais... imparcial possível. Claro que um ao outro vai bater naquela nostalgia. Mas vou tentar que isso não influencie a parte que eu digo. Pá, gosto mais da versão brasileira, gosto mais da versão portuguesa. Portanto, estou a começar para ver a versão brasileira de alguns aberturas de animes. Antes de começar o vídeo, já sabem pessoal. Comentem com os vossos amigos para partilharem. Deem like e por aí fora pode nos ajudar a subir. Para chegarmos aos mil subscritores. Está quase, está quase. 914 a volta disso. Quando não custou agora. Vamos então iniciar aqui o primeiro. Qual é este? Este vai ser... A versão brasileira. Aqui os juntinhos por ordem. Portanto, estou aqui agora a ver. Dos Caboes do Zodigo. Vou por aqui o fones para ouvir. Este é a versão brasileira. Gosto do ritmo. Muito fixe. O somo no seu coração. E todo o mal. Combater. Despertar o poder. Se é uma constelação. Sempre irá te proteger. Nada a dizer quanto a isso. A letra também está porreirinha. Vamos então agora ver a versão portuguesa. A versão de Portugal. Dos Caboes do Zodigo. E dos Caboes do Zodigo. Sinceramente. Acho que é o nosso jaranho. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Está uma nostalgia a ouvir isto. Porque era muito pequenino quando isto estava. Pequeno. Acho que era pequeno. Realmente era a memória que eu tenho. A versão portuguesa de Portugal. Em termos de ritmo. é muito mais fraquinha, em letra também acho que é mais fraquinha parece que as músicas parecem do 25 de abril ou algo assim do género assim muito pausado, não há cooperação mas caso a vossa opção, a opção brasileira está a ganhar a opção do Brasil, portugueses do Brasil vamos então agora para outra abertura deixa lá, vamos ver agora aqui vamos ver esta, a opção do Brasil do anime Digimon primeiro Digimon oh, esse é o outro que tinha isso Começa muito bem a vossa abertura vou buscar o filme do Digimon para ver a versão portuguesa de Portugal da abertura do Digimon Ana, que tu andas amigo Digimon, Digimon 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 humm porque é que está aqui deve ser este vamos ver se é este caso Digimon vai para a opção do portuguesa de Portugal mas a opção do Brasil se não fosse aquela parte menos rítmica o som está está estranho quando digo está estranho se vocês ouvirem a opção do Brasileiro do Brasil e a opção agora do portuguesa de Portugal vocês estão a ver esta parte de ritmo e tudo da portuguesa de Portugal está mais tem mais ritmo acho que está melhor conseguida humm mas gosto mais da parte brasileira da parte do Digimon está totalmente esta parte a pena que peca um bocadinho a seguir mas pronto perde por pouquinho Portugal ganhou por pouquinho estão empatados vamos lá então vamos ver o próximo agora vamos ver o que é primeiro o que é que vamos ver agora se calhar vamos ver aqui já a versão de portuguesa de Portugal do Pokémon humm que tal pode ser vamos lá portuguesa de Portugal primeiro Pokémon vamos lá e muitas nostalgias portanto vamos ver se a versão do Brasil como é que será vamos ver se encontro aqui Pokémon está aqui encontrei ok vamos ver se está por rir ah então vou começar agora esse meu jeito de viver ninguém nunca foi igual a minha vida é fazer o bem vencer o mal pelo mundo viajarei tentando encontrar um Pokémon e com o seu poder tudo transformar Pokémon tem que pegar isso eu sei pegá-los eu tentarei Pokémon juntos teremos que o mundo descender Pokémon tem que pegar isso eu sei a pena que a pessoa saia em vivo e a pessoa da música completa vai ser grande a emoção Pokémon temos que detectar temos que ver agora é a repetição é assim como é que é que é de explicar pá não sei vou considerar um empate se calhar é o mais justo porque tanto a voz da rapariga que está a cantar diga-me o nome dela que eu não sei não pesquisei como se me engano André Maia que é português Portugal tudo muito fixe acho que merece o empate tem os dois ritmos tem os dois boas vozes estão os dois idênticos na parte musical dêem a voz no meu quem é quem é para vocês agora estamos agora para o outro para não fugir muito vão já aqui para manter a onda do Pokémon mas agora a pressão da Liga Joto é um novo mundo de aventuras é um novo mundo de aventuras é um novo mundo de aventuras e o perigo é bem maior é uma nova jornada com novas emoções mas ainda temos que pegar vai ser dos mestres o melhor o que é bom o que é bom junto o que é bom o que é bom o que é bom todo mundo quer gritar bem alto todo mundo quer fazer lembrar ficar de pé depois da batalha e ouvir a música começar andar andar seguindo em frente mantendo a linha reta mostrar mostrar crescer a carga descoberta é um novo mundo de aventuras é um novo mundo de aventuras e o perigo é bem maior muito ritmo letra muito porreira o som entre a música da voz e o que se passa está também está fixe vamos agora estão a ver aqui a pressão do Portugal este mundo é o nosso um joguinho todos nós queremos ser um mestre todos nós queremos brilhar todos nós queremos ser veloces para ser o primeiro a chegar tens que tentar cada vez estás um pouco mais forte tens que tripar até ao degrau seguinte este mundo é o pronto é assim Eu acho que vou dar um empate, eu acho que o Pokémon, tanto o 1º tema como este da Liga Jota, estão muito semelhantes, não há hipótese, acho que o mais correto é dar um empate aos dois, a letra é parecida, só muda o meu destaque, o destaque do português de Portugal, o destaque do português do Brasil, só muda isso, portanto, mas digam vocês da vossa justiça, vamos então agora, o que é que falta aqui, eu vou deixar o melhor para o fim, peraí, vamos então a ver aqui, o Digimon, mas é o 2, se não me engano, sim é o 2, estou o 2, se não me engano, pressão 2 para ti, já é o 2. Olha se eu escuto, o som da música está mais alta da voz, um bocadinho mais alta da voz que está melhor. Está engraçado, é o que eu disse, o som da voz vai ser um bocadinho mais alta, havia uma parte ali que devia ter um bocadinho mais ritmo e não teve, que é a parte que vão mostrar os vários hegemonos assim muito rápido, mas vamos ver se o Portugal vai conseguir empatar ou vencer ou perder, por som do português do português. Está melhor, está melhor. Agora, digam vocês, botem vocês, mas está melhor. Estão agora a ouvir, falta mostrar só mais duas músicas, portanto vamos para a penúltima, versão do português do Brasil. Dragon Ball GT. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre, me dê a mão para fugir desta terrível escuridão. está, não é? Está bom, está bom, está fecho, está fecho. Este cara aqui a maior vez, pronto. e... Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.